Então, falando um pouquinho mais sobre os softwares ampliadores de tela, eles são softwares que ampliam todos os elementos da tela, determinadas áreas da tela e a região onde se encontra a seada do mouse. Então, normalmente, permite que o tamanho da ampliação seja configurável, ou seja, eu posso aumentar ou diminuir de acordo com as necessidades específicas de cada usuário que baixa a visão. Então, um dos ampliadores de tela mais usuais e comuns que temos dentro do Windows é a lupa. A lupa, geralmente, a gente vai encontrar aqui no painel de controle. Dentro do painel de controle, a gente tem facilidade de acesso. Quando a gente clica, lá ele vai abrir... Sempre examinar esta seção. Vai abrir esse narrador, que ele é automático do facilitador do uso do computador. Então, temos aqui a lupa. Então, iniciar a lupa. Iniciar a lupa. A lupa já está aqui. Então, eu posso aumentar de acordo com o grau que eu necessito. Então, se eu colocar aqui 200, ele já aumentou. Então, já vem aqui com o cursor do mouse. Não preciso clicar, eu só preciso movimentar o mouse. Então, se eu coloco ele mais para cá, ele já vai mexendo de acordo com o que o mouse for mexendo. E é importante não minimizar essa partezinha da lupa, para que você tenha o controle de onde você quer aumentar ou diminuir o ampliador de tela. Outras versões gratuitas também que temos é o Nente Pro, que ele é um programa também gratuito de ampliação. Ele funciona quase na mesma linha da lupa para o Windows. E o Magic. O Magic, ele pode aumentar até 2 a 16 vezes sem perder a qualidade dentro da própria tela que você estiver utilizando o material. Para quem não tem Windows, a gente também pode estar usando para o sistema operacional do Linux, o sistema do Orca. O Orca, ele também é um software gratuito. Você entra no site, faz o download. E ele é bacana porque além de ser um ampliador de tela, ele também é um leitor de tela. Então, ele possibilita aí 2 em 1, um programa 2 em 1, tanto um ampliador de tela como um software de leitor de tela. E é isso, esse é um dos softwares de ampliadores de tela.